Ficamos por aqui, espero que tenham gostado do programa. Para continuar por dentro de tudo o que acontece no setor de turismo de negócios, feiras e eventos, basta acessar o nosso site ou nos siga pelo Twitter. E lembre-se, pensou em fazer bons negócios? Pensou no Radar Television. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Radar Television, um oferecimento BR Aviation, o combustível de aviação. Itaipava, cerveja 100%. E Vult, a sua melhor amiga.